O Via Justiça está de volta em pauta às mudanças do Estatuto do Torcedor. Participam deste programa o juiz Márcio Hidalmo Santos Miranda, membro do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Minas Gerais, e o advogado Odilon Pereira de Souza. Vamos ver outras mudanças no Estatuto do Torcedor. Elas se referem aos estádios. Todos os estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas deverão manter uma central técnica de informações. Na legislação anterior, a central era exigida para acima de 20 mil torcedores. Os eventos esportivos deverão ter infraestrutura de monitoramento do público e das catracas de acesso aos estádios. Serão afixadas listas nas entradas com os nomes de torcedores impedidos de ir a campo e também na internet. Veja agora a opinião do coordenador de esportes da Rádio Itatiai de Belo Horizonte sobre as mudanças no Estatuto do Torcedor. Positivas. Tomara que sejam cumpridas. Precisamos de mais rigor, porque não está funcionando a lei. Nós vamos sediar uma Copa do Mundo. Precisamos nos adequar a uma nova realidade, a realidade FIFA. Por isso, leis mais severas são fundamentais. O que me preocupa é se elas vão conseguir ser aplicadas. As punições vão acontecer, porque a gente não viu, desde a implantação do Estatuto do Torcedor, o cumprimento das punições. Quantos torcedores ficaram proibidos de ir aos estádios? Pouquíssimos. E eu falo muito com relação à minha preocupação. A sociedade paga em função do marginal. Quebradeira de ônibus. No outro dia não tem ônibus. Acaba que a passagem aumenta em função disso. Por isso, leis mais severas são importantes. E até no caso da arbitragem também, o árbitro passa a ser mais observado. Apesar de que eu não acredito, pelo menos hoje em dia, que a arbitragem seja manipuladora de resultados. Eu acredito que a arbitragem é ruim. Precisa ser profissionalizada. E voltando ao torcedor, vamos torcer para que haja uma mudança de mentalidade. Falta ainda educação ao povo brasileiro. A gente sente muito isso, diz respeito em várias normas. Mas que com essas medidas, e desde que elas sejam aplicadas, a gente possa ter um comportamento melhor, principalmente do torcedor, e para que a família volte aos estádios. Começar esse bloco com o doutor Odilon. O senhor comentar a fala do coordenador de esporte da Rádio Tatiay, que ele defende um maior rigor. E o senhor já é o contrário, né, Dali? É muito próprio do leigo, daquele que não tem uma vinculação com as questões penais, defender, principalmente num momento de violência, como esse caso Bruno, esse tipo de caso, que sensibiliza a opinião pública, falar em endurecer o sistema penal. Mas não adianta endurecer o sistema penal. A lei dos crimes hediondos, eu disse no começo, ela não alterou nada a nossa realidade. Os chamados crimes hediondos ocorrem diariamente. O que nós precisamos é estruturar a nossa sociedade, ter mais respeito, inclusive, cada um de nós procurar se melhorar, porque aí nós já chegaremos a um fim. Mas repressão não adianta nada. E não convém à sociedade dominante que o poder judiciário seja efetivamente estruturado com grandes condições. Veja-se, por exemplo, a lei, essa lei, abre mão hoje, lei do ficha limpa, ficha suja, moça bobageada. O que acontece, se o poder judiciário tivesse estrutura para, em tempo hábil, realizar os julgamentos, eu sei que estaria impedido de ser candidato. Não é violentando a Constituição que nós vamos chegar a esse fim. Eu sou contra qualquer forma de repressão. Estou há 50 anos advogando. Eu nunca soube de alguém que saiu melhor do presídio do que entrou. Doutor Márcio, o senhor viu o coordenador de expósito da Rádio Tatiá falando que o estatuto que vinha valendo até então, até essas mudanças, não era cumprido. E qual a garantia desse de agora ser cumprido? Eu tenho também uma divergência em relação ao meu amigo Júnior Brasil, porque eu entendo que havia punição, sim. O que acontece com as questões, principalmente de justiça e penais, é que se divulga muito o fato negativo, isso é normal. E o positivo, quando funciona o sistema, isso não é divulgado, as pessoas não tomam conhecimento. É fato que nessa atuação que temos tido há mais de 10 anos nos estádios, tem frutificado, reduziu, sim, o número de ocorrências, a violência. E houve, sim, fatos, inclusive, divulgados, de torcedores que receberam a pena restritiva de direitos de não frequência ao estádio durante determinado tempo. E olha que fazíamos isso antes, mas como aplicação e interpretação da lei dos juizados e de outras normas, é como uma criatividade do Ministério Público e do Judiciário. O que a lei nova trouxe foi exatamente a previsão expressa desse tipo de penalidade. ela estabelece que, em relação a certos crimes que ela criou, que ela agora prevê, certas condutas que hoje prevê como crime, se deva em se tratando de réu primário que não tem antecedentes e aplicar exatamente essa pena de não frequência ao estádio ou suas imediações durante determinado tempo, que pode ir até três anos. Mas como controlar isso? Por exemplo, o réu primário nesse caso, não poder estar perto do estádio. Como controlar isso? Muito simples, muito simples. A lei trouxe o instrumento para controle. Podemos observar que ela obriga, primeiro, o cadastramento dos torcedores em se tratando de torcidas organizadas. Em relação àqueles que recebam, eventualmente, essa penalidade de não frequência ao estádio, a lei prevê que, no dia de jogos e no dia de eventos, ele compareça em determinado local que o Poder Judiciário vai dizer, onde, por exemplo, hoje já praticamos, em relação a esses que antes até da própria lei já recebiam esse tipo de apenamento, ele comparece ao juizado criminal duas horas antes, e lá ele fica, e nós temos uma condição de monitorar. Então, ele tem por obrigação, e o calendário de jogos é previamente divulgado. Ele comparece ao local que o juiz determinar, ali ele tem que comparecer antes, fica durante o evento e somente é liberado duas horas depois. Há, sim, condições de se aplicar isso. A própria lei indicou os meios para se aplicar esse tipo de penalidade. Basta, então, que nos organizemos, que nos estruturemos para aplicar. Mas ela deu o caminho, e é possível isso. Vamos agora a mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.